Olá pessoal, então como você viu aí no título do vídeo mais um trambolhão para quem acompanha esse canal aqui sabe que isso é um, que isso na verdade é um elogio né elogio a um equipamento desse clássico dos anos 70, equipamento importado que veio para o Brasil, vários equipamentos desse da marca Marantz, modelo 4400 quadrifônico mais um equipamento aí para a gente tentar dar uma olhada e verificar o que está acontecendo bom, o pessoal pediu para mim ser mais rápido, não enrolar muito, então vamos lá Marantz 4400, adquiri esse equipamento aí há poucas horas, digamos assim qual que ele tem aqui? Tem alguns detalhes, está faltando um acabamento aqui do botão o painel direito é bonito, tem todos os parafusos aqui, todos os botões, todos funcionando todos os botões originais e em bom estado, tem um leve problema aqui ó porque esse painel aqui é meio fraco pelo peso dele, se você segura ele pelo painel ele acaba empenando mesmo, tá? Bom, esse aqui tem, ao contrário do meu outro Marantz 4400 tem a tampa, mas tem alguns problemas, tipo parafuso quebrado lá dentro esse aqui está com o parafuso quebrado lá dentro, aqui não sei como que eu vou fazer para tirar vai ser meio complicado, mas está quebrado para variar né, é um equipamento que não está assim em grande estado de conservação tem parafuso tudo trocado, eu já tirei os parafusos aqui para a gente poder abrir para verificar como que ele está e agora o que eu vou fazer aqui? Vou ligar quem me vendeu falou, não, funciona tudo menos o osciloscópio menos o osciloscópio não funciona funciona tudo menos o osciloscópio bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui já coloquei na tomada, já liguei as caixas mas vou pedir desculpa ao pessoal que quer que eu seja mais rápido e vou dar um recado aqui nesse canal se você gosta desse tipo de equipamento importado nacional equipamentos tipo receiver, amplificador se você gosta dessa geração de equipamento quer conhecer um pouco mais quer adquirir um equipamento desse quer adquirir conhecimento para adquirir um equipamento desse inscreva-se no canal ative o sininho que sempre vai ter um vídeo aí dando algumas dicas, demonstração, comparativo compras de equipamento venda de equipamento aqui a gente vai tentar mostrar tudo o que eu vou fazer nele para melhorar a situação do funcionamento e do aspecto visual dele vou mostrar tudo por aí a gente vai ver todos os detalhes dele aqui nesse vídeo então é isso se você gosta desse equipamento inscreva-se, ativa o sininho e se você já é inscrito e vai se inscrever não esquece de dar o like para ajudar então vamos lá vamos ligar ele vou zerar aqui o volume vamos ver o que funciona o que não funciona nesse equipamento vamos lá então é isso aí vamos ligar ele aqui para a gente ver como que ele está vamos lá, vou ligar ele já ligou deu aquela famosa puxada na luz aí mas infelizmente o painel não acendeu nada aqui está bem fraquinho bem fraquinho bem fraquinho provavelmente vai ter que substituir lâmpada aqui dentro bom, vamos lá isso aí eu vou mostrar tudo provavelmente vou comprar LED para pôr aqui porque lâmpada está difícil de encontrar hoje em dia bom, isso aí a gente vai mostrar tudo o que eu vou fazer aqui bom, vamos lá só que eu liguei e aqui já percebi um problema quando a gente liga ele aqui não escuto nada e normalmente quando a gente liga esse tipo de equipamento ele desarma, desatraca ou arma, no caso assim o relé de proteção e não armou então vamos lá o que eu vou fazer aqui vamos acionar o sistema de caixa ah, é verdade os Marns 4400 se eu não me engano quando você aciona o sistema de caixa que ele arma a arma aí no caso o relé vamos ver opa agora sim até tem um som no baixo aqui está saindo um somzinho baixo vamos dar um volume olha potenciômetro sujo vamos ver o balanço um lado outro lado funcionando funcionando para quem não sabe nos quadrifônicos não é o balanço que você vai dar porque aqui seria o balanço dos quadrifônicos seria traseiro e frontal e a gente só está utilizando só o frontal a gente só tem duas caixas então é aqui e aqui o balanço dele então vamos passar para cá um lado outro lado faz um barulhinho está meio sujo bom, então é isso deixa eu ver aqui vamos ver se o rádio olha o ponteirão está bem tortão o ponteirão está bem torto já está sintonizando alguma coisa mas não acende o estéreo quer ver? vamos fazer o teste da lâmpada do estéreo é só vir aqui na chave seletora e bater aqui olha lá a lâmpada acende então quer dizer o que? se a lâmpada acende quer dizer que o problema aqui de não estar acendendo o estéreo é no no modulador do estéreo do FM então vamos lá vamos manter aqui no FM normal vamos dar volume aqui sujeira aqui tem uma sujeira aqui também no dial mas isso é fácil de resolver tá? então aqui o FM pegou legal vamos ao AM vamos dar uma testadinha no AM também pega mas bem baixinho opa, pegou então é isso aí a AM está pegando também agora vamos aqui ao BO que é o osciloscópio vamos dar uma olhadinha FM vamos ver aqui as regulagens agudo legal médio legal grave legal o Lodele já está atuando essas teclas aqui normalmente ainda mais que você painel empenado aqui vai estar travando alguma coisa vai travar aqui opa, essa não travou não travou não travou não travou ó, o filtro aqui travou isso é sagrado de acontecer tanto aí acho que é por isso que eles mudaram não sei se mudaram para o sistema redondo depois o quadrado costuma travar bom, então vamos lá vamos acender aqui o osciloscópio onde é que liga ele aqui? deixa eu lembrar ah, aqui te liga ele então ele acendeu a lâmpada nossa, incrivelmente está funcionando o osciloscópio ele deve estar fora do ponto dá para ver que ele está aqui o ponto dele a gente tem que pegar e centralizar o ponto aqui correto? então funcionou vai ter que fazer uma regulagem nem sei como é que faz vou ter que pesquisar aí para saber se existe alguma regulagem para tentar regular o ponto do osciloscópio aqui corretamente tá? o que mais a gente pode ver aqui nele? ah, o Alda, né? mas é isso aí mesmo osciloscópio aqui a gente liga e desliga ele está funcionando está melhor que o meu para quem conhece esse canal sabe que eu tenho um igual a esse está com alguns problemas não tem a tampa e tal mas o meu nem osciloscópio não funciona e também nem sai som eu vou dar um cacete nele aqui para a gente ver agora as agências do Trabalhador do Paraná oferecem... tá bom tá legal tá legal bom, então é isso não vou mais mexer nele vou desligar então basicamente ele funciona com alguns detalhes aqui sujeira no potenciômetro fazer uma limpeza aqui botão torto esse aqui está torto o botão está faltando esse botãozinho aqui vamos ter que procurar o painel lá, o ponteiro está totalmente para cima aqui, está bem tortão não acende nenhuma lâmpada deixa eu desliguei ele aqui tem parafuso quebrado lá dentro esses dois aqui vou ter que arrumar um jeito de tirar eles daí vou virar eles aqui agora a traseira está legal tem alguns ferrugens ele está mais mal conservado que o meu outro equipamento mas por incrível que pareça está funcionando vamos abrir para ver já deixei sem a tampa aqui, sem os parafusos da tampa olha só quanta quanta teia de aranha pó mas aparentemente são originais os transistores lá dentro hum não sei não transistor muito cromadinho deixa eu ver as soldas aqui não, as soldas não parece que foi mexido não mas esses transistores bem cromadinhos é complicado normalmente é fosco os transistores bom, mas aqui a gente tem bastante pó bastante pó pó aqui o ponteiro do lado a gente vai ter que ver aqui o painel o painel não sei não está quebrado isso não está empenado mesmo isso aqui, sabe está empenado aqui não quebrou o parafuso lá dentro mas aqui quebrou isso aqui a gente vai ter que fazer um cortezinho aqui tipo como se fosse uma cabeça de fenda para tentar arrancar ele daí osciloscópio poeira bastante poeira capacitor de fonte original transformador infelizmente o que acontece o transformador é o que mais sofre com oxidação e tudo mais muita sujeira e oxidação e por que isso? porque ele fica bem na grade para ver bem certinho a marca da grade aqui aqui acumula sujeira também por causa da grade da tampa que vai caindo sujeira lá dentro e vai acumulando você vê onde não está onde fica fechado está com o pretinho certinho bem bonitinho mas onde fica aberto e cai pó ele acaba oxidando e aqui o trafo é um dos lugares que mais oxida está bem oxidado aqui aqui o que eu vou fazer tentar limpar isso aqui tentar tirar essa etiqueta talvez não consiga e dar uma melhorada no visual disso aqui isso depois de fazer uma geral nele o geral que eu digo é limpeza, lubrificação troca de lâmpada tentar ver esse painel porque ele está assim tentar tirar esse parafuso lá fazer as melhorias que a gente consegue fazer que a gente consegue fazer dando um trato nele fazer algumas melhorias então basicamente é isso troca de painel tentar fazer regulagem do osciloscópio limpeza dos potenciômetros tenta ver se eu tenho um botão desse aí não sei, é bem difícil fazer uma limpeza interna dar uma geral ah, vamos ver a parte de baixo ah, inclusive nem vi se tinha lá o adaptador deixa eu ver bom, aqui a parte de baixo infelizmente tem o adaptador ou felizmente tem mas bem judiadão esse instrumento aqui ele ficou em cima alguma coisa que ficou aqui que roçou ele aí está bem judiado o adaptador os parafusos aqui parecem originais os parafusos de tampa da parte de baixo dele parecem todos originais então é isso aí essas são as primeiras impressões digamos assim desse Marantz 4400 sem muita enrolação como o pessoal pediu aí então agora a gente vai ver o que a gente vai conseguir melhorar aí nele então mais para frente eu vou mostrando o que eu vou fazendo nele e talvez o emenda nesse vídeo eu não sei depende de como tiver as coisas eu já desmonto ele já começa a mexer e aí eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai fazer limpeza de potenciômetro como eu já disse repetindo troca de lâmpada uma melhoria aqui na parte interna dele e é isso aí vamos tentando fazer alguma coisa para tentar fazer o trambolhão aí ficar mais mais bonito mais com visual mais agradável é isso aí valeu tchau 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 tchau